Fala galerinha do YouTube, estamos iniciando mais um vídeo de Aerotruque aqui com a participação especial de Londres aí, então salve aí Londres! E aí galera, belezinha? Explica aí da viagem Então galera, nesse vídeo de Aerotruque aqui, a gente vai tá saindo aqui de hambúrguer e vamos tá indo em destino para Hannover, na empresa Trabeaux, levando uma carga tanque reserva de 11 toneladas, então vambora? Bora! Puxa fila aí Londres! Já lembrando né, quem não for inscrito no canal, já se inscreve né, deixa aquele like no vídeo aí, comenta e compartilha com os amigos aí É isso aí, o meu não apareceu um mapinha do lado não Só aperta F3 ali Ah, beleza Senão o motorista fica perdido, o motorista já não dirige bem aí fica perdido né Será que o Renato é piloto mesmo? Ah, eu sou o Navai hein, eu tenho que admitir hein Bicho Nossa senhora, já agarrei a cerca aqui Vou até devagar se você agarrou a cerca, imagina aí Aí ó Tá vindo um cara logo atrás de ti aí Não batendo em mim tá bom Ele tem que tomar cuidado Ele tem que tomar cuidado que eu soco o pé no freio de acordo É duro Que é piloto do bambu É ó, piloto Navai 150 quilômetros Aí pisa fundo, não tem erro não Passava o pincel daí, opa, sinaliza Reduzi Ainda bem que é bom de freio, bagulho Ih, e o meu é uma merda Nossa, parou Sorte É que eu vi, já tava em cima o semáforo, mano Eu não entendo Aqui é sequencial, Márcio Eu mesmo troco O bagulho voa Meu nome é, eu vou deixando no automático A hora que eu piso, eu só vou carcando o pé no acelerador Pode ver que eu saio na tua frente, ó Porque eu tô no sequencial, eu troco a marcha mais rápido Vai entrando, viu Final de alerta pra entrar Pisa fundo aqui nessas curvas, se ele morra assim Nossa, mãe, qual que eu tomo pro caminhão, acredito? Rolou Tô falando pra você, não tô brincando não O caminhão chegou a erguer O caminhão chegou a erguer a roda do lado de cá Você tá doido Piloto de fuga Entrando na BR Bota uma décima segunda marcha E pisa o pé no fundo Ah, o caminhão tá meio pesado, né? Não vai? A hora que ganha em bala Já tem a curva em cima É Aqui lá, aqui na frente Tu vira essa direita, beleza? Tu não vai reto não, aí tu entra Eu tô vendo Tem um antelago, não tá muito certo não, né? Não ir jogando lá, tu passou reto É, eu passei reto ainda Aquele jeito, né? Acontece, né? É, faz parte, né? Faz parte, aí dá umas babeiradas Dá uma diminuída aqui, senão fica pra trás, hein? Hum O caminhão não vai? Deve tá com freio a perda Não, no sequencial é bem melhor, mano, tá louco No sequencial, tu troca a marcha sozinho Enquanto no automático, ele troca de 4 e o empato marcha Ele é muito lento o caminhão É Já eu aqui no sequencial, eu boto na segunda Da segunda eu pulo pra quarta e assim vai Aí, agora que engatou, que acho que é quarta ou quinta, sei lá É o bicho Aí, ó, é, agora começou a ganhar em bala Começam as curvas Legal É, tem uns morrinhos aqui mesmo pra gente É, ó O morro dos corregas, lá vai um No caso, no caso, esse um seria eu, né? É, com certeza Lá vai, ó Mandar um salve pra todo mundo do TS do Fabinho aí, né? Todo mundo mesmo aí, todo mundo que acompanha o canal aí do Neko Playz aí É nóis, que lembração pra todo mundo aí É nóis, que lembração pra todo mundo aí É nóis, tamo junto galera Vai ficar bom Se você gosta, vai ter vídeo variado no canal aí Embora aí Embora aí, faltando 60km aí pro nosso destino Não, quase chegando, hein, ó Não vai ser ruim na hora de eu entrar lá Eu sou na vaia que só vendo Até agora não tem um acidente, né? Até agora tá tranquilo Ah, eu tô pegando as mães aqui Nem o Fabinho fala aí, né? Tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Né, Fabinho? Que ele salve pra você aí Fabinho Taca-lhe apurada em todo mundo Taca-lhe apurada Cês vai vir Eu vou tacar apurada Portuga também, né? É Portuga O Renan aí do 38, né? A Renan aí do... Pra quem não sabe, o irmão do Neko aí Renan Gamer É nóis Tá aí Embora tá cá-lhe apurada Quando chegar na empresa Tá cá-lhe apurada É, apurada em todo mundo Eu não dei assim, lhe apurada em todo mundo Eita É que essas BR tá limpa hoje Não tem muita gente passando Então, tá meio calma, né? É legal quando a gente tá assim Passeando assim Parando em direita Ah, não Mas tem um... E na outra pista passa Passa aqueles comboios enormes De caminhar um atrás do outro Meu Deus do céu É É um caos E... E dura aqueles caras de carnaval Que ficam pisando no freio Na nossa faena É legal passar pelos BR, né? Passa buzinando Fazendo quebra de rasa Tudo doido Tudo doido Até um cavalar na canção Na coisa Eu antigamente Quando eu tinha o Aerotruque, né? No outro, sei lá Eu jogava numa empresa de Aerotruque O pessoal me chamava de guarda-rei Essa... Essa... Tá ligado, né? Esse negocinho de ferro aqui do lado da estrada, né? Ah... Rapaz... Tudo doido que eu fazia Eu guardava, não? Ué, o que que deu? Saí fora da estrada Na velha... Ué, não vai não, sim O caminhão tá de soco, por quê? Ué, tu foi quicado Ah, você tá de brincadeira Foi quicado Anotônia da frente Pra mim, tu sumiu do mapa Ah, será que você foi? Eu ouvi se passa a dobrar aqui Deixa eu ver Renato Sarto Ah, não, tu tá vindo ainda? Calma aí É, tá na curvinha ali Deu uma erradinha ali Tô logo atrás, hein? Ué, pra mim tu tem sumido do mapa? Ah, o negócio é meio doido mesmo Tem que ter bug, né? É, uns bug muito doidos Acontece Sem bug Eu tinha até parado no acostamento Aqui ligado Pisco elétrico Eita Calma Passou reto Então Errei passando reto, bicho Tá falando, galera? Renato aí Barbeira Desligado Passa reto, velho Tem outro aí Vindo aí Minha nossa senhora Na bateria Ei, bicho O que você está fazendo? Ai, o doidão falou comigo aqui, ó Você aprendeu a tribo Oxi É, ó, louco E o cara não é daqui, não Ela do... Não sei das cucuia lá, rapaz Aí sim Nossa, cara do céu Que curva O que você estava falando? Não sei O cara é gringo, cara Não entendi nada Ou é português Ou sei lá, bicho Não, mas calma aí Não dá pra falar no Aerotruque Dá Ah, tem rádio amador agora Os caras falam direto Sério? Não sei que botão que aperta Mas tem Você passa perto do cara Aperta Aí, ó Falou comigo Ué Falei? Falou Teste, teste, teste Aperta Aperta V e fala alguma coisa Fala aí longe Estrada tá muito longa Ah, que da hora, mano É como se fosse aquele... É rádio amador TX É aquele... É o PX que os caras usam, né? É, é o PX No caso, os caras estão fazendo comboio Sentar no PS alguma coisa Os caras se comuniquem assim, então, né? Ó, que show de bola, mano Sabia, não? Estrada meia, 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 meia E, ó, cadê o freio agora? Estrada meia, 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 meia Vamos embora Nossa, vamos embora Que legal Não sabia, não? Muito top Só apertar o V aí E conversar à vontade Passar por algum BR aí Eu vou falar Fala pra você ver Os caras vão responder Se os caras saberem mexer Eles vão responder Tô vendo no tab Aqui é tudo gringo, mano Tá louco? É, gringo que falou comigo Não entendi nada Que ele falou Os caras chegam e falam Ah, mas vai entender o quê? Então, e... Só quando você tá perto Que você consegue conversar Na frente Pegar as esquerdas Assim na lei Se inscreva no canal É isso aí No canal Londres também Né? É, ué Tem gás esquerdo aqui, viu? Beleza Semáforo demora muito a brina Pra entrar na empresa ali Eu vou falar um hi Pra ver se os caras entendem Já que os caras é gringo Hi? Mas será que eles têm para hi? Oh, hi As ideias Ué, é raio É, tem que tomar cuidado Vai que pega no chifre Aí já era Hi, 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 my friends Hi, friends Ninguém responde, não O cara não deve estar ligado E aí, beleza? É tudo gringo, mano Alô É, canal Neco Pre aí Gravando aí, ó Dá um salve aí, galera Só tem gringo aí Mas é piloto estacionar aqui agora, né? Ó, de primeira, mano E é piloto Tá bom Ficou aí uma macete Pra estacionar aí De dois anos Eu todo momento cheguei riso, né? Renato também Só falta descarregar Opa Joga tudo pra lá Vai dar certo, cara? Vamos ver Joga tudo Estere tudo que vai Começa a desvirar agora Deixa ele sozinho Aí, ó É piloto do barco Aí, ó E agora, enter, né? Aí, ó É piloto É Aí, ó Recebi o resultado agora É isso, né? Continuar Prontinho Prontinho Finalizado Com sucesso Né? Será que desengatou? Aí, ó Pegou já Aê, ó Mais uma carga finalizada, né? Onde? Com certeza aí, ó O servidorzão lotado aqui de gente, ó É nóis Pera da tabe pra tu ver no tabe aí Autor de gente Eita bexiga E o meu bugou Tá lotado Tá lotado Vamos estar encerrando por aqui Ou nós vamos voltar gravando? Finalizando, né? Senão vai demorar muito Até chegar lá de novo Então, galera Nós vamos estar finalizando por aqui Lembrando vocês Que quem não for inscrito no canal aí Né? Comprei, se inscreva No canal do Londig também Vai estar na descrição do vídeo aí, ó Quem gostou da nossa viagem aqui, ó Com os amigos aqui, ó É só deixar um Um Nos comentários aí Que nós vamos estar fazendo mais pra vocês aí Que a viagem de hoje ficou muito top É... Eu acho que é isso aí Quer deixar algum recado aí, ô Londig? Então, como sempre eu falo aí, né? Quem não é inscrito no canal aí do NEP Aí se inscreve Quem não é inscrito no meu também Se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo Deixa aquele like no vídeo Pra estar ajudando aí A gente fazer mais e mais vídeos Se inscreva Deixa aquele like Compenta, compartilha E aquele grande abraço aí Até o próximo vídeo É nóis, valeu É isso aí, galera Então, fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.